Olá, meu nome é Augusto Araújo, eu sou natural aqui de Goiânia mesmo, passei minha vida toda aqui na cidade e eu simplesmente amo a capital goiana. É uma cidade que eu acho incrível, tem diversos lugares, diversos pontes culturais que eu gosto bastante de frequentar, então é simplesmente uma relação de amor, não teria como ser uma relação melhor com essa cidade e simplesmente só tenho a agradecer a toda a minha história de vida que foi aqui e tudo que ainda vem por aí.